Eu quero receber a porção do Teu Espírito Eu quero ver o céu se abrindo sobre mim Eu quero te ver no Teu trono Eu quero ver a Tua glória invadindo toda a terra e o meu ser Eu quero receber a porção do Teu Espírito Eu quero ver o céu se abrindo sobre mim Eita Deus, coisa boa é desejar a presença do Senhor Bom dia, Pai do Senhor, povo de Deus Bom dia, pastora Jossa Nete Bom dia, bom dia, bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus, bom dia, família Pão da Vida Olha aí, olha aí, amor, o título Busque o reino de Deus e a sua justiça e receba do Senhor Oh glória Mateus 6, 33 Buscai o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas, todas as coisas serão acrescentadas Aleluia É a mensagem de hoje para o seu coração É a mensagem que nós vamos trazer agora Busque a Ele, se entregue a Ele e veja o resultado Oh glória É verdade, amados Buscar o reino de Deus e a sua justiça está dizendo Buscar a justiça de Deus é fazer a vontade dEle Bota Ele em primeiro lugar em tudo Em tudo A justiça de Deus diz que Deus é justo, é fiel e é santo Santo, santo, santo Eita glória Aleluia Ele está preparado para abençoar a sua vida, a minha vida Ele está preparado para nos dar tudo aquilo que nós desejamos Mas precisamos estarmos na presença dEle Quem deseja a presença de Deus Quer se assemelhar a Ele A palavra de Deus diz que Deus Quer que nós sejamos santos, sede santos Assim como eu sou Aleluia O apóstolo Paulo disse o que? Ele disse, olha Sede meus imitadores como sou imitador de Cristo Imitador é querer ser igual A gente pode até não ser, não somos mesmo não Mas queremos ser Há um desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus De agradar a Deus Para receber de Deus as maravilhas que Ele tem para nos dar Meus amados irmãos e irmãs Como é bom ter essa direção do Espírito Santo em nossas vidas Como é maravilhoso O nosso Deus, Ele é um Deus tremendo Ele é um Deus inabalável A presença de Deus na minha vida e na sua vida Deve ser algo extraordinário Que você deseja, quer, almeja e busca A presença de Deus lhe garante, sabe o que? Lhe garante um amigo fiel Traz descanso para a sua vida Talvez você ande cansado dizendo Deus, eu estou cansado Aleluia Deus, eu tenho enfrentado tantas lutas, Pai Eu tenho enfrentado tantas batalhas Mas o Senhor está dizendo Eu sou aquele que te dá descanso Vinde a mim, vós que está descansado Sobrecarregados, eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E encontrarei descanso para vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo eleve Aleluia Olha que palavra abençoada O jugo do Senhor O que é o jugo? A lei dele Deus não quer nada pesado para ninguém Deus só quer abençoar você Deus só quer as coisas boas Se você vê, olha aqui o que diz o Salmo 16, versículo 11 Amor, olha aí Tu me farás conhecer a vereda da vida A alegria plena da tua presença Eterno prazer à tua direita Eterno prazer Sabe o que isso quer dizer? Que você terá muito prazer Aleluia Em estar na presença do Senhor A presença de Deus nos traz abrigo Olha aqui o Salmo 31, versículo 20 No abrigo da tua presença O esconde das intrigas dos homens Na tua habitação Os proteges da língua acusadora Aqui está dizendo que Deus nos guarda até das línguas acusadoras Verdade Daqueles que falam sem razão E como tem gente falando de crente aí Olha o que é que diz aqui o Salmo 100, versículo 2 Prestem culto ao Senhor com alegria Entre na sua presença com cânticos alegres Aleluia Deus está dizendo Cante de alegria, crente Cante de alegria Sabe por quê? Porque o nosso Deus quer nos ver felizes Eita glória Na presença de Deus ninguém te derrota, né? Olha o que diz o Salmo 9, versículo 3 Quando os meus inimigos contigo se defrontam Tropeçam e são destruídos Eita Jesus Aleluia Eita Deus E você sabe quem é que não está na presença de Deus? Presta atenção aí Salmo 5, versículo 5 Os arrogantes não são aceitos na tua presença Odeia todos que praticam mal É verdade Aleluia É verdade Quem está na presença de Deus Quando clama, ele responde Olha o Salmo 88, versículo 13 Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro Já de manhã A minha oração chega à tua presença Que coisa linda, Jesus É, coração pra ele O nosso Deus é um Deus grande, meus irmãos Ele é um Deus tremendo Olha aqui Salmo 95, 2 Vamos à presença dele com ações de graça Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor Com ações de graça, está dizendo Aleluia Agradecendo Vamos agradecer A palavra de Deus diz que quem é de Deus Glorifica a Deus Salmo 140, versículo 13 Com certeza os justos darão graças ao teu nome E os homens íntegros viverão na tua presença Aleluia Ei, meu irmão, receba essa palavra aí no teu coração Encha-se de alegria Porque Deus, ele tem prazer Ele tem alegria Deus tem alegria Em derramar Dele sobre a sua vida Ele tem alegria A te levar às águas tranquilas A refrigerar a tua alma A preparar uma mesa A preparar uma mesa na presença dos teus inimigos Para você Para que eles Esse Salmo 23 Preparas uma mesa para mim, Senhor Na presença dos meus adversários Ele está dizendo, Senhor Mostra para eles Que eu sou teu Teu amado Teu escolhido Teu ungido E é isso que ele faz Oh, glória a Deus Salá suidecantalabacantarás Aleluia Deus faz assim, irmãos Deus honra seus filhos Suas filhas Que fazem a sua vontade A alegria no coração de Deus Por abençoar a sua vida Deus tem prazer em abençoar a sua vida Receba essa palavra hoje Busque o reino de Deus E a sua justiça E receba as bênçãos de Deus Aleluia O derramar das águas do Santo Espírito Sobre a sua vida Deus faz tudo com abundância Tudo de Deus para nós é grande Aleluia É verdade É grande Vamos orar Diga assim pra Deus, Aile Pai Nós te agradecemos Obrigada, Senhor Deus, nós te agradecemos Deus, nós agradecemos Pelo Teu amor Agradecemos, Deus Porque sabemos que não somos merecedores Mas o Teu amor, Deus Nos constrange Ele é tão grande, Deus Que nos constrange É verdade, meu Pai Queremos aproveitar, Pai E pedir perdão Porque às vezes A nossa fraqueza faz duvidar Do que o Senhor pode E faz por cada um de nós Mas nós sabemos Que o Teu amor É tão grande, Deus Que o Senhor não olha para isso A Tua palavra santa Diz, Deus Que os pecados Foram lançados No mar do esquecimento E que deles O Senhor nem se lembra mais Há um novo caminho Traçado para Teus filhos e filhas Senhor, uma nova estrada Uma nova estrada Que vai nos levar A Nova Jerusalém Que vai nos levar A Tua presença Há um novo sol Raiando sobre nossas vidas Meu Pai Há, Senhor A Nova Jerusalém Nos esperando Preparada Adornada por Ti, Jesus E nós glorificamos O Teu nome E agradecemos Por tudo que o Senhor Já tem feito, Paisinho Obrigado, Senhor Aleluia Obrigado por tudo Louvado seja Teu santo e maravilhoso nome Que para todos sempre Haja, Deus O Teu manancial De águas Sobre nossas vidas Como diz Isaías 58 E Tu serás Aleluia O manancial Cujas águas Nunca faltam Muito obrigado, Deus Muito obrigado Abençoa a todos Que estão conosco Aos que têm se inscrito No canal Aos que têm compartilhado Esta mensagem Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a Tua obra Abençoa-os Derramando sobre a vida deles As ricas bênçãos celestiais Amém Amém, Jesus Aleluia Amados queridos Hoje é sábado Sábado E hoje tem A vigília A partir das 11 da noite É mesmo Hoje tem a vigília Da missionária Aparecida a nós O Senhor com a nossa missionária É verdade Nós vamos estar lá Adorando Vai começar às 11 horas da noite E vai até 5 da manhã 5 da manhã Benção 6 horas de adoração Adorando E buscando a presença Tremendo, viu? Renovo Nós agradecemos a todos Em nome de Jesus Deus abençoe Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Com a permissão de Deus Fica na paz Deus abençoe Bom dia Bom dia A vida de todos Um beijo no coração De todos os irmãos e irmãs Deus abençoe